Música Na velocidade, passou, vai entrar na grande área, lá vem o time do Cariri, quem sabe agora, ele toca o passe, o Doro! Gol do Cariri! Gol do Cariri, numa jogada em velocidade, na rapidez, na velocidade, o Zé Oliveira tem estrela, tocou e disse, toma Tiaguinho, toma Tiaguinho, faz, 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 faz! E ele fuzilou a meta do goleiro Jonathan, Tiaguinho, é jogador que arrebenta, meteu o pé e a bola balançou a rede, aberto o placar no estádio Miradão, E é negro anil, é negro anil, é do Cariri, 1 para o índio caririense, 0 para o Maranguape, o Mima passa, recebeu, lá vai, jogada individual, quem sabe o segundo olho, o Mima tocou o morel! Gol do Cariri! Moré, jogador que arrebenta, é o pé que balança a rede, a bola procura, a bola procura o artilheiro, ele estava na hora certa, no lugar certo e disse, chega garota, chega, vem para cá! E apenas com leve toque, balançou a rede do Gavião da Serra, eram jogados 42 minutos, 42 minutos no segundo tempo, Moré é jogador que arrebenta, o Cariri agora tem 2, 0 para o Maranguape!